Filipe Guerra, Jair jogando demais, precisamos de um primeiro volante para jogar com ele. O Patrick De Luca foi mal hoje, não gostei da estreia dele como titular, foi pouco participativo com a bola nos pés. A maior virtude do Patrick De Luca é exatamente, ou deveria ser, essa qualidade com a bola nos pés para fazer circular a bola, para você fazer uma inversão de jogo. Hoje eu senti falta do Vasco fazendo inversões de jogo. O Vasco em muitos momentos atacou sempre por um lado só e acabou finalizando com cruzamentos. Faltou muitas vezes você sair da direita para dentro, tanto que o primeiro gol sai de uma bola da esquerda para dentro, tentando mudar o corredor. E aí rápido o Pedro Raul botando a bola de volta no meio espaço para o Jair chegar e fazer o gol. E muitas vezes é esse primeiro volante que faz isso. Porque é quem vê o jogo de frente entre os dois zagueiros. E ele jogando centralizado, ele pode distribuir, bola para um lado, bola para o outro. O De Luca não acha que fez isso hoje. Então eu achei a estreia dele bem abaixo. O Vasco como é um time que ainda não está encaixado defensivamente. Muitas vezes esse primeiro volante fica exposto também. Então o buraco no meio campo não é culpa do De Luca. Mas em muitos momentos ele acabou ficando atrasado nessas jogadas. Tanto que ele chega forte numa jogada, ele leva o amarelo no lance, depois ele tem um choque de cabeça, até perigoso, um excesso de vontade, um pouco afobado. Não quer dizer que vai definir a passagem dele pelo Vasco pela atuação de hoje. Mas achei bem abaixo do que eu imaginava. Não vi essa qualidade que a gente até... Eu vi em alguns jogos dele pelo Bahia. Que eu vi de distribuir bola, de baixar entre as linhas e ajudar nas inversões e tal. Hoje eu senti falta disso. E ele era um cara que poderia fazer e acabou não fazendo. Acho que ficou devendo. A gente já esperava. Eu particularmente acho que não seria um jogador com status de titular. Para mim é um cara mais para a composição de elenco. Uma oportunidade de mercado que o Vasco viu. Porque estava sem contrato. Estava saindo do Bahia. É jovem. Tem potencial. Está dentro da ideia de jogo do Barbieri. Então acho que o Vasco não errou em trazer ele. Mas não vejo ele como um cara que vai sear a dupla Jair e De Luca. E eu não tenho essa confiança. Tomara que queime a língua. Espero ele ou qualquer outro jogador que queime a língua. Mas não vejo nesse momento ele com esse status todo apesar da camisa 5. E eu ainda iria no mercado buscar um jogador mais confiável, mais pronto do que ele. Para formar uma dupla ali com o Jair. Fala galera. Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. Maior site de apostas do mundo. E que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo. E utilizar o cupom GARONI quando você fizer o seu primeiro depósito. Você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou 50 reais recebe 100. Botou 100 recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONI no seu primeiro depósito. Para aproveitar essa promoção da 1xBet. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.